Minha sangue do sangue, jota capa. Aonde a nossa suma cabasco e água, Nunca precisava de sete letras, Mas sim de nos rostos de contentamento. Despedida caçabe, Aos no corçona de mim, Dura espalha para tudo canto, No olho seco, no pés mole, Aos bucurcubai, Mas guarda torna mais vivo, Que o bumbu que a gente condona, Está consolando. E aqui tem fim, Ma pabia aqui só melhor, Escuta bem, Bo planos, Bo obra, Nunca cana caí. Tio, Lu, Lante a vingar, Lagana a quessa, Tcandiga tcandia viaufa, Bu obra's gonna parar, Tisa whatum'at lotiaba. Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Não consigo tornar cantiga no mundo de canseira Não mantenha-se a cedo com alegria Cada encontro não te abrindo, é sorriso de esperança No jumba, é tacedo, canta, conta a história Na estúdio, nta oje bukara No momento, kile, saguadado na no alma Goza ngoto, suma dos colega Bubai, na momento, kui a meninca espela Ola nate, kuala nawa, pekorda anjou Falango po, fale uni, pecha majú Kiko no tinsa, mino kakawa Kiko no tania, mino kakawa no amizade Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Jota, capa, o corpo vai, mavo obras na fica com nós Que não precisa de boba ainda Fica descansado O obra não é fácil para realizar Não é realizar O sul J.K.P.O. O corpo vai Mas o obra não fica com nós J.K.P.O. O corpo vai e o mundo O obra não continua M.K.P.O. J.K.P.O. O corpo vai Mas o homem não fica com nós J.K.P.O. O corpo vai Mas o homem não fica com nós Glória eterna J.K.P.O.